E aí, beleza? Faz aquele negocinho lá com a gente. Bora! Caramba, Wilson, o que você fez pra amanhã deixar você sair de novo? Ah, dei meu cartão de crédito pra ela lá e ela tá bem longe. Tá explicado então, viu? Aí é fácil, né? Se eu tivesse o cartão de crédito deles, eles saíram todo dia. Ô, Wilson, mas você não tem medo dela gastar demais, né? Não, cara, você deixar esse cartão com ela? Não tem nada, ela tem cabeça. Quer controlar, né? Tá certo então. Tá explicado, né? Ela tinha paragem lá. Eu? Eu confio. Eu confio. Opa, chegou na hora. Geladinho, hein? Alegreado. Alegreado. Ô, rapaz, mas... Ó, geladinho. Um brinde, é o cartão de crédito do Wilson. Tá com a mulher dele. Ó, ó. Hum, vou ali no banho, já volto. Esse cara é louco, velho. É doido. Tá com o cartão com a esposa dele. Ó, ó. Tá topo. Ele é a mulher dele. A mulher dele, hein? Bora atender. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Eu tô aqui finalizando aquelas compras que eu tinha te falado. Comprei uma bolsa, um sapato e uma jaqueta e deu cinco mil reais. Tudo bem? Claro, meu amor. Sem problemas. Ai, que bom. Amor, saindo daqui, eu vou passar lá naquela concessionária. Eu vou colocar um som no meu carro. O que você acha? Vai ficar uns três mil reais. Pode ser? Sim, amor. Claro. Você pode tudo, meu amor. Faz o que você quiser. Ah, que bom, amor. E saindo da concessionária, eu vou reservar umas passagens pra gente ir pra Campos do Jordão. Eu tava com tanta vontade, lembra? Ai, tá de promoção. Tá dois mil reais a diária. Pensei em ficar uns dez dias. Claro, amor. Claro, sem problemas. Ah, é por isso que eu te amo. Um beijo, amor. Amor, te amo muito com esse beijo. Tchau. Nossa senhora. Ela vai zerar, vai limpar o cartão do Wilson. Meu Deus do céu. Vamos pedir a conta. Tô preocupado com a mulher com meu cartão. Rapaz, não precisa se preocupar com seu cartão, não. Deixa que isso aqui a gente paga. Vai lá, Wilson, pode tirar. Não se preocupa em seguir, não, viu? É mais, poço. Hahaha, Ha, 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 ha.